Bom, encontrei aqui pelas ruas no Uruguai, em Montevidéu, o Sr. Estevam, que é um húngaro e que se radicou aqui no início do Oceano Atlântico e vai relatar para nós a sua trajetória, por que ele veio ao Uruguai. O Sr. poderia falar inicialmente o seu nome completo. O meu nome completo é Estevam Julio Braus Lakatos, Braus Istvan, Jula Lakatos, em húngaro. Hemos chegado ao Uruguai, emigraram meus pais, vinham para o Brasil, mas naquele momento não havia grupo de imigração, e então resolvimos, vamos o mais perto possível do Brasil, e fomos ao Uruguai para ir depois ao Brasil. Nós nos quedamos radicados aqui, nunca mais nos fomos. Eu cheguei com 10 anos de idade, em 1937, chegamos ao Uruguai em setiembre de 19. Nos gostou, nos extrañaron muitas coisas, entre elas o tipo de vida, suntuario que se levou aqui. Allá na Europa, o mais importante é a casa, o trabalho. Llegamos ao Uruguai e nos chamou a atenção de que o paisano estava sentando na porta, no tronco tomando mate e com as antenas enormes de aquelas radios viejas super heterodinos que havia. Mas, mirá, em um rancho de lata e com semejante radios, nos matamos de risa. Bom, isso passou assim. Minha padre teve a sorte imediatamente de conseguir trabalho, era um excelente mobílero, de o melhorcito, e, perdão, não quero ser fatuo, mas isso diziam os uruguaios mesmos, de o melhorcito que havia chegado ao Uruguai. Foi famoso, ele trabalhou com Cabiglia, com os melhores, como isto que conservam os muebles. Bom, com essa gente, eles mesmos se sacavam o sombrio. Ah, don Fernando, como don Fernando Nade. Bom, minha vida transcurriu aqui. Estudei aqui no Uruguai. Fui ao primeiro hogar húngaro que havia, se chamou o Círculo Húngaro, estava na calle Durazno, e aí fui a a Escuela Húngara também. Bom, depois fiz a Escuela Húngara também. Comecei a Ingeniería, estudiar. Minha padre se enfermou, estive como quatro meses enfermo. Então, deixei os estudios e, bom, me dediquei ao trabalho. Me foi bastante bem, me casé. Não tive a sorte, Deus não me mandou filhos. Mas tenho um montão de sobrinos e tenho duas vinhetinhas preciosas de seis e oito anos. Não sei que outra coisa que eu posso dizer, né? O nome da falecida esposa? Neni Milic Piegas. Isto. O nome do pai e da mãe? Meu pai, meu pai, Fernando Braus. Isto. Ketchka Metikort. E os pais aqui desenvolveram que atividades? E aonde eles foram morar aqui em Montevideo? Em que local aqui? Aqui em Montevideo, vivimos primeiro na calle Paysandú. E depois, de aí nos fomos ao centro, na calle Colonia e Jura Ria Lloves. Mas aí não nos gostou, porque era um bochinche bárbaro de noite. Passavam naquela época os tranvías. E era um ruido tremendo. Então, nós fomos para o cordão e eu naquela época estou vivendo um pocito, essa casa arquita, na calle Julio César, Casi Rivera. Então, estou muito feliz, minha própria casa. Estou todo o meu bem-estar, mas ela passo aí. Me encanta a música, me encanta o futuro húngaro, me encanta a música brasileira e, sobretudo, me encanta a música clássica. Certo. Hoje o senhor vendo aqui em Montevideo, esse festival folclórico de danças húngaras, esse povo aplaudindo. O que o senhor sente por isso? E, mire, às vezes vejo isso e se me caen as lágrimas. É algo que eu nunca pude ver. Além disso, eu tive um problema muito sério. A pesar de ter venido e chegar a Uruguai, com todos os papéis, todos em regra, com o passaporte, com tudo, eu nunca pude viajar. Porque, o que aconteceu? Os papéis em Hungria, na raiva da guerra, se perdieron todos. E eu necessitei uma parte de nascimento que nunca me chegou. Estive dois anos esperando que me mandem de Hungria, isso nunca chegou. Al final, me hice um cidadão uruguai. E por esse motivo, nunca pude viajar. Se eu não vim de Hungria, aunque seja visita ou algo. E tem vontade de ir a regressar a Hungria, rever parentes, ainda se escrevem com ele, tem contatos? Debo tener parentes allá, porque mi padre, eram 14 irmãos. 14 irmãos? 14 irmãos era. Debo tener, pero não sei, eu não os conheço. Os que eu conhecia, foram mortos. Supe de dois deles depois da guerra. Um quedou com uma perna mal e o outro saiu bem. Um era um construção e o outro era um fabricante. De qual região da Hungria que os pais vieram? De onde sou eu? É lá da Hungria. Cidade, estado, a província húngara. Não, eu nasci em Uipest. É Budapest. Budapest. Onde é todo. É como dizer, aqui no Uruguai, está Montevideo e Tui Sajago, que está a um quilômetro, mas dois quilômetros nada mais. É isso. Eu nasci em Uipest. Aí vi sempre. E tem conhecimento de que existem húngaros no Brasil, São Paulo, Santa Catarina? Eu não tenho ideia. Deveia haver, porque os húngaros estamos desparramados por todos os lados. Mas somos muito poucos. Muito poucos. E aqui no Uruguai não houve uma imigração maior depois da guerra. Viveram muito pouca gente. Agora me dizem que chegaram, hace um par de anos atrás, uns poucos, que chegaram ao lugar húngaro, mas não sei nada deles. Sente-se uruguai ou sente-se húngaro? Para dizer a verdade, hoje me sinto mais uruguai que húngaro. É a verdade porque, escute-me, são 10 anos de Hungria e 72 de Uruguai. É lógico. Mas se jogamos ao futebol uruguai-hungría, eu não sei com quem vai gritar. No ano 56, quando o Uruguai jogou contra a Hungria, me tomavam o pé. E era porque em gritar. E se qualquer lugar ganha, ganho sempre. Dizem que eu... Não sei, essas coisas não se olvidaram. Então tá certo. Recebo um grande abraço, tá? De todos os participantes folcloristas, são 150 que vieram da Venezuela, da Argentina, do Brasil, São Paulo, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Um abraço para o senhor. Felicidades. Eu amanhã os vou ver. Tenho minha entrada já para o Teatro Solício e os vou ver de volta. Isso. Assim que nós vamos a ver aí. Tá certo então. Muito obrigado. Vai ser um gosto. Encantado.